Fala aí meus amigos buscadores, hoje eu vou fazer um vídeo falando sobre o consumo do Peugeot 2013, versão motor 1.4 Eu fiz um vídeo aí falando do carro e muitas pessoas falaram muito bem que gostaram, que estavam satisfeitos, já tinham o Peugeot E aí muita gente agradeceu e muita gente falava como era, e muita gente também meteu o pau, falou que não prestava e tal O carro é fabricado no Porto Real, no Rio de Janeiro, é um carro nacional, está no Brasil há muitos anos, as peças tem tudo no setor de auto-peça Principalmente aqui no meu estado, tudo que eu preciso do carro tem motor, se eu quiser fazer um motor, tudo tem do carro E eu vou falar hoje do consumo do carro, esse carro aqui é um Uber, é de um parceiro, amigo meu Nós compramos esse carro aqui, ele tem mais ou menos uns 6 meses que está com o Peugeot 2013, e ele trabalha com o Uber Então esse carro aqui, vou mostrar para vocês aqui, ele é Uber, esse aqui 2013, está aí o carro Ele roda todo dia, bastante com o carro, durante o dia Ele trabalha meio expediente com o carro Então eu vou mostrar para vocês aqui o carro todo Galera, como eu te falei, ele trabalha com o Peugeot Fazendo trabalho de aplicativo, viu galera? Trabalho de aplicativo Então todo dia ele sai na média de 6 horas da manhã e trabalha até 1 hora da tarde, todo dia, com esse carro aqui Então eu vou pegar aqui o testemunho dele aqui, falando do carro A média de consumo desse carro aqui, tá? E se realmente vale a pena ou não ter um Peugeot, beleza? Ok, vamos aqui Ó, está aqui ó, para provar que realmente o carro é Uber Está aqui ó, direitinho, os dados e tal, direitinho Tem que ter autorização Tem que ter lá atrás e tem que ter isso aqui Caso seja parado em algum lugar Está aqui, tá? Todo equipado, tá? Então galera, é o seguinte Meu amigo Magno Fez a experiência, tem quanto tempo Magno que você está com o carro? 6 meses 6 meses, né? Você roda por dia em média de quantos quilômetros? 160, 140 160, 140, né? Ele faz em média quantos quilômetros por litro, Magno? 11.3, 11.6, com ar ligado direto Com ar ligado direto, 11.3, 11.6 11.3, 11.6, na capital Estamos falando de uma capital Onde você pega engarrafamento, direto, né Magno? Se a gente ir de manhã, deixa a menina no colégio e tal, aquela correria No dia a dia, o que ele faz? Pesado, pesado mesmo Então aqui, eu estou dando uma dica aqui para vocês As más línguas, né? Que a gente sempre tem Ah, que consumidor, não sei o que e tal O carro quebrador Quer dizer, se ele roda 160 quilômetros por dia Imagina em 6 meses o quanto ele roda Então rodou no mês o que, em média de imagem? 6.000, 8.000 quilômetros Por mês 6.000 a 8.000 por mês Tá bom pra ti? E esse carro, durante esse período que você está com ele Em 2013, né? Já quebrou o que desse carro? O que você já fez nesse carro até agora? Só gasolina e óleo Só gasolina e óleo Gasolina e óleo Ele não fez nada no carro Então tudo também depende da compra Uma boa compra Ele fez uma boa compra Nós fomos atrás desse carro Encontrando uma cidade vizinha, né? Eusébio, né? Goi, Eusébio Achamos esse carro no Eusébio Ele já estava procurando há um bom tempo já Acompanhei com ele a procura desse carro Quem achou foi ele Eu fui só fazer avaliação junto com ele Nós aprovamos Ele já entende de carro Que já trabalhamos juntos já há um bom tempo E aí Essa matéria é falar sobre carro de aplicativo Se vale a pena comprar um Peugeot ou não Se você comprar errado, galera Nenhum carro presta Pode ser um ônibus Pode ser qualquer carro Comprar um carro bom Top, tá? Então tá aqui a dica Do Edson Viana Meu parceiro Magno Tá? Meu parceiro Magno E nós não estamos mentindo Né, Magno? Nós não estamos mentindo Não estamos aqui criando matéria pra nada Não ganhamos dinheiro de lugar nenhum Entendeu? Não ganhamos dinheiro Isso aqui é realmente informação Informação Galera, tem dois serviços Um é avaliação Cautelar e pericial Aqui no Ceará Depende do estado que vocês tenham Queira comprar um carro É só me contratar aqui Aí entra no meu site www.buscadordecarro.com.br E o outro serviço é buscar o carro pra você Se você não tem tempo Ou não quer ir atrás Aí você me contrata Eu olho motor, suspensão, mecânica Lataria Se o carro foi batido Olha se esse carro foi de sinicho Se esse carro foi de leilão Olha tudo do carro Faça uma verredura geral do carro Pra ver se o carro que você quer comprar Vale a pena pagar O que você tá pagando Galera Então, meu telefone tá nas descrições aí E na entrada do YouTube Lá na página principal Tem lá meu telefone também Pra se dar do meu serviço Só falar Dica do Edson Viana E meu amigo aqui Magda Show Valeu